Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma videoanálise, hoje é 18h09 de 2019, 18h50min Dia de Fed, Fed cortou 0,25 pontos base a taxa de juros dos Estados Unidos E aqui tivemos o Compom cortando em 0,5 pontos base, trazendo esse link aí para 5,5 no menor nível da história Será que a galera da renda fixa vai ter que migrar para a renda variável? Eles tem que bater meta, então fica aí a dúvida no ar Então vamos lá para mais uma análise Vamos lá, deixa eu diminuir minha tela aqui Não se esqueça que esse vídeo tem caráter de cunho totalmente educacional Não deve ser seguido, replicado ou tomado como base as operações que eu faço aqui Tudo aqui tem a ver para minha própria carteira, tá bom? E caso você goste do trabalho, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal Vamos para o vídeo Deixa eu pegar aqui e bobe na tela E bobe na tela, ele não conseguiu passar daquela resistência Deixou um candlezinho de dúvida, porém com volume mais baixo Então por hora está tudo certo Está tudo certo, então a minha leitura não mudou Tem espaço para subir, porém também tem espaço para corrigir sem grandes problemas Vale frisar, fiquem de olho na questão do sobe no boato e desce no fato Amanhã talvez o mercado abra para cima pela questão do copom e venha abaixo durante o dia Então fique esperto, nada de alavancar, nada de fazer termo, nada de fazer loucura, tá bom? Então vamos que vamos Pessoal, BOVA11, a mesma leitura, tá? Mesma leitura Isso aqui é um Harami Cross de topo, é sim senhor E dá uma ideia aqui de que tem uma resistência Dá uma ideia não, tem uma resistência muito forte aqui Porque bate uma, duas, três, quatro vezes seguidas aqui E isso aqui a gente pode até entender como um movimento de assimetria, né? Porque olha, aqui tivemos um candle de baixa forte Antes a ele um Doji No meio deles um Doji Depois uma barra forte Depois um Doji Você concorda comigo que o que teve desse lado, teve desse lado em proporções diferentes? Então vamos ficar esperto aí para o que vem pela frente Se tiver uma correção mais saudável, sem problemas Ibra, mesma leitura IBXX, mesma leitura Índice de consumo Fechou aí um Hangman martelão, um enforcado de livro IEX também E fix de lado De novo, toca lá em cima e volta a cair Volume muito alto E FNC, pancadão para cima Porém o volume continua não me agradando Certo? Não está me agradando esse volume Mas continua para cima, o mercado é soberano E GCX, rompeu a primeira resistência Agora já está em uma forte região de resistência Deixou um enforcado de livro Volume mais baixo Está caindo o volume Lembra lá da teoria de Dow? Toda vez que o preço se aproxima de resistência com queda no volume Significa que a resistência tende a segurar o preço Probabilidade Toda vez que o preço se aproxima de resistência com forte volume A probabilidade de rompimento dessa resistência é muito mais forte Ok? E o inverso para o suporte Tá bom? E match, pessoal? De lado, tranquilo Se você perguntar, isso é um Harami? Não dá bem para ser um Harami Porque o corpo de ontem teria que ser um pouco maior O volume mais baixo hoje Vamos esperar para ver o que vai acontecer O IMOB está aqui em região de 0,618 O volume mais baixo Agora é aquela Passou daqui Tem caminho aqui Primeiro essa resistência aqui Desse dia que foi em 0,8720 Acima disso está lá em 0,117 daqui a pouco O ICI O ICI já está em topo histórico Fechou na máxima, só que o volume é reduzido Small caps Small caps Está indo Já está quase lá no nosso alvo de 7,311 O volume é um pouquinho reduzido Normal, dia de hoje estava todo mundo na espreita, né, pessoal? Utilities Continua de lado Nada para fazer Mas rompeu o 9,4 de ontem Rompeu Aí vamos falar do dólar O dólar deu uma estressada aí durante o dia Virou 9 para cima Rompeu a máxima É compra Só que o ajuste do dólar, pessoal Ele veio em 102 Tanto é que eu dormi vendido no dólar Vendi a 113 Já quase no fechamento do pregão Por quê? Porque eu espero que amanhã Pelo movimento do mercado De hoje De foge do ajuste no final E tem a questão do copom No mínimo amanhã a gente abre com o gap down no dólar E gap up no índice É possível Agora o que vai acontecer do longo no ITRAD é outra história No índice nós tivemos aqui um enforcado de livro também Pegamos uma venda excelente no Intraday Muito simples, pessoal Abriu o mercado aqui Eu já abri o mercado e a gente estava vendendo Literalmente Abriu a gente vendendo Cadê? Foi por aqui, né? Foi Dia 18 Foi Aqui Exatamente Abriu a gente vendeu Stop acima de 300 E estávamos com os três alvos de FIBA aqui marcados Desde o começo do dia E está aqui Final do dia Bateu lá pelo meio da tarde No estresse lá do funk do Jerome Powell falando no Fed Bateu o terceiro alvo de FIBA Tranquilo Sossegado Beleza? Vamos falar das maiores Das blue chips do dia Primeiro deixa eu falar de commodity Pronto, eu esqueci de falar Commodity Boi gordo Boi gordo Ontem deu aquela correção Acionou 9.3 de alta Com volume gigantesco Mostrando que esse movimento era só corretivo Então perspectiva positiva para o boi gordo O milho por sua vez O volume não ajudou né Está aqui nessa região Está tentando brigar Vamos ver se vai ser uma correção no tempo ou no preço O café FIBA mostra seu valor Virou a nova para baixo ontem Não chegou a romper a mínima hoje Então não acionou 9.1 O ouro subiu Ok? Subiu Não ativou esse 9.1 ainda Mas a nova continua para cima O volume hoje chama atenção A soja Caiu Aqui dois dias Tem o 9.3 Pronto aqui Rompeu a máxima É compra Falar agora dos Cadê? Das blue chips Ambev Ambev Bateu o segundo alvo ontem Está aqui nessa região de resistência O volume hoje Na média Tranquilo Se você me falar Isso aqui é um Harami É um Harami Porém vamos ver Se vai puxar mais FIBO Ou Harami Bebas Bebas Nossa a gente pegou esse movimento de correção aqui Tranquilo e sossegado Virou a nova para cima Rompeu a máxima É compra com acréscimo de volume BBDC Idem né pessoal Tranquilo e sossegado Rompeu a máxima 9.1 acionado Volume bacana Esperava um pouco mais de volume Mas tranquilo É o que temos para hoje O ponto é que está dando lucro Eu finalizei esse trade Tá pessoal Só dormir vendido no dólar Posição tranquila Mas de carteira Eu estou líquido Total BRFS3 Ná dicas de nada para fazer IRBRX Correção na parte alta Se você me falar que isso é um Harami Cross Eu não discordo de você Tá fora da banda Se tiver alguma correção Plausível Mas eu vejo vocês lá em 115 Se o mercado ajudar Itaúsa Hangman Enforcado Vamos ver se Essa região vai se provar Será que isso aqui é um grande Mastro Bandeira E vai jogar o mercado Lá para cima É possível Vamos aguardar para ver E Tube 4 E Tube 4 Deu aquela queda marota Durante o dia Recuperou Se mantendo acima da 9 Tá brigando aqui na 200 E é isso Nada para fazer por enquanto JBS JBS Chegou a cair ao longo do intraday Certo Mantenha a 9 para cima Impressionante E fechou um 2G O volume reduziu um pouco LREN LREN Bateu o 618 Voltou a subir Virou a 9 para cima Rompeu a máxima É compra Só cuidado que o volume Não está ajudando Petro 4 Caiu ao longo do intraday Redução de volume Na minha perspectiva Isso é um movimento corretivo Deve voltar a subir Tranquilo REN 3 Virou a 9 para cima Rompeu a máxima É compra Stop está aqui embaixo E é isso Fez o que tinha que fazer Vale 3 Aqui a situação Está um pouco mais complexa Por que? Rompeu essa LTA Mas está escorada na 9 Aqui tem o 9.3 armado Pessoal Rompeu a máxima de hoje É compra E se segurou a 1 de hoje Pessoal VWAP mensal Beleza? É isso aí Fala taxa de juros Taxa de juros Fechou um doji Chegou a cair forte Ao longo do intraday Subiu forte também Mas fechou um doji Aqui está o que eu achei Na web Legal Mulherzinha do Google Querendo participar do vídeo Day 25 Day 25 Chegou a cair Chegou a perder Essa região de suporte Mas se recuperou Ao longo do intraday O volume chama a atenção Ok? Falar das maiores altas Maiores baixas do dia Se é o 9% de alta Não é um movimento Não é novidade pra gente Nenhum Está aqui Bateu o nosso alvo Qual que é o próximo alvo Agora de Cielo? Deixa eu só desligar o imã 9,59 Vejo vocês lá BRKM5 Também não é novidade Bateu o nosso alvo Agora a gente traz a cabeça Do pivô pra cá Próximo alvo 33,26 BTOW3 Está aqui Tranquilo Segurou no 38,2 Deve ir tranquilo Acionou no 9,1 Com volume positivo CVCB3 Rompeu essa LTB Tem que confirmar amanhã Virou anual pra cima O volume não acompanhou Então fica ligado Que pode ser um belo De um bull trap Certo? E se a gente ajustar Isso daqui pra cá Segurou na LTB Ok? Segurou na LTB Então fica de olho aí BPAC BPAC Está indo Próximo alvo 59,60 Smiles Travado Não vejo nada pra fazer Tem uma LTA aqui Segurando o preço Rompeu essa região aqui Tem que romper amanhã aqui Com convicção Aí eu vejo Movimento comprador legal Rail 3 Corrigiu 38,2 Deixou um PC de compra Ativou esse PC de compra Virou 9 pra cima 9,1 de compra No gatilho B3 SA3 Ativou 9,1 de compra Tinha esse rarami Com esse martelo aqui Só que o volume Na compra está caindo Isso me incomoda Qual das maiores baixas MRV3 Shortei ela hoje Subiu muito hoje Ontem Segurou na LTB Bateu em região de 6,1,8 É venda pessoal Simples assim Vendi Tem um rarami aqui Certo? Está se segurando Em cima das médias Se você me falar O volume caiu Pode ser um volume Pode ser uma acumulação Para depois romper Eu concordo contigo Então por isso Eu finalizei o short No dia mesmo E tranquilo CSNA3 É outra Que eu já me desfiz Hoje também Estava comprado Virou a 9 para baixo Perdeu a mínima É venda Certo? GNDI3 GNDI3 Foi com tudo ontem Ativou o 9,1 Hoje já corrige Deixou o 9,2 aqui Armado Se romper a máxima É compra Radial 3 Radial 3 Virou a 9 para baixo Perdeu a mínima É venda Elete 3 Elete 3 Tem o 9,3 de venda Aqui armado Perdeu a mínima É venda Petro 4 Já falamos O GPA Bateu o nosso alvo Aqui Correção na parte alta Tranquilo Vejo vocês 21,3 Beleza pessoal Show de bola Vamos pegar agora Os ativos lá fora EWZ na tela Correção Tem o Harami Tem O MACD Está apontando Que pode ter uma venda Daqui a pouco Mas vamos aguardar Para ver Bradesco Fechou estável Abriu com gap de alta Mas fechou exatamente No ponto que abriu O MACD Está mostrando divergência Apontando que pode ter Uma queda pela frente E TUBE Também Mesma leitura PBR Petrobras 2,14 de queda Também está mostrando divergência Então cuidado Vale Também Está mostrando essa divergência Depois de ter batido 50% de FIBO A BEV Aqui também Só que está mais travado de lado Então nada para fazer Por enquanto Nasdaq À vista Pessoal Deixou um Hangman Aqui Um enfocado Chegou a perder Essa LTA Ao longo do intraday Mas recuperou Para fechamento Só que o MACD Mostra uma divergência Talvez venha tocar Essa LTA Aqui no curto prazo DJI Dow Jones Average Volta a cair Está mostrando Que talvez tenha Queda no curto prazo Pela divergência Do MACD SP500 Fechou um Hangman Também enfocado Também mostrando Divergência Aqui Talvez venha a venda No curto prazo O VIX Caiu forte Isso é positivo Tá Só que Em contrapartida O VIX Está mostrando Divergência De fundo Então talvez Tenha um movimento Corretivo Para cima Nos próximos dias Veremos E o K100 Crude Crude oil Crude oil WTI Na verdade Esse é o branch Eu vejo que fecha Esse gap Simples assim Essa é a minha leitura Crude oil branch Voltou agora Para dentro Do canal de baixo E talvez venha buscar Nove Gás natural Volta a subir Tem o 9.3 de compra Se romper a máxima É compra O ouro caiu forte Quase 1% de queda Isso é muito expressivo Tá Muito expressivo mesmo Então Ficar de olho Que a gente pode ter Um movimento legal No dólar No ouro Trazendo o ouro Quissá Para movimentos Aqui embaixo Beleza O DXY Subiu Tá Subiu E Vamos ver O que ele vai aprontar Nos próximos dias Índice emergente Tá aqui Em região de Fibo Não quer descer Mas tá apontando Uma divergência aqui Então muito cuidado Muita hora Nesta calma Muita hora Nesta calma Como diria aí Os entendidos O dólar No momento Cai contra O franco suíço Sobe Agora cai Contra o yen Tá estável Libra estelina também Nada pra fazer Por enquanto Aqui no Forex E nos emergentes Queda generalizada Contra os emergentes Subiu contra uns Estável contra outros E é isto Vamos ver Para os próximos dias E para finalizar Os trabalhos O minério Caiu Pancadeira 2,62% No porto De Dallian O dólar Teve uma Venda Por parte Dos estrangeiros Estavam com 86 Vieram para 74 Redução de 12 mil Contratos No contrato Futuro De Compraram 327 mil Compraram 327 mil Vídeo Vídeo Ajuda A disseminar O conteúdo Curte Que quanto mais Curtidas Para mais gente Chega o vídeo Então isso é positivo Quer ter aula Comigo Entra no grupo Do telegram Me chama Do privado Que eu vou ter Muito prazer De te ensinar Tudo que eu sei Não sei tudo Continuo estudando Todos os dias Mas o que eu sei Eu estou pronto E disposto A te ensinar Tá bom Um forte abraço Meus amigos Fiquem com Deus E até amanhã Com a graça De Deus Nosso Senhor Um forte abraço Valeu Tchau Tchau